Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena e nesse vídeo eu ia ensinar a como você andar com o carro dentro da sua garagem É muito fácil galera, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que acelerar, colocar o direcional pra baixo, escolher um personagem e apertar o bolinha Entendeu? Então ó, acelerou, colocou o direcional pra baixo, escolheu um personagem e aperta o bolinha pra retornar E você acelera aí ó, que você vai andar na sua garagem Então você pode chamar uns amigos aí pra você atropelar eles, beleza? Pra você trollar eles dentro da sua garagem E se você gostou desse glitch, deixa um gostei, um favorito, compartilha aí no Facebook pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito, se inscreva no canal que o Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Fui! Fui!